Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isto já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Eu não me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Eu não me lembro